Não deveria surpreender ninguém que a estreia da atriz Zoe Kravitz na direção de um longa-metragem teria uma seleção musical sofisticada e eclética, pois filha de Lenny Kravitz e da atriz Lisa Bonet, tenha temas feministas que a atriz recorrentemente discute em entrevista e tenha a mesma sensualidade que a atriz já trouxe para muitos de seus papéis. Mas a sensualidade de Pisque Duas Vezes, que estreia esta quinta-feira dos cinemas brasileiros, não é a do corpo, não é a da nudez, não é a do sexo propriamente dito, mas é uma sensualidade da matéria fílmica, da imagem, da textura do que nós vemos na tela de cinema. Juntamente com o diretor de fotografia, Zoe Kravitz concebe o universo de uma mansão de um bilionário da tecnologia como um retiro de férias, um ambiente idílico, um paraíso, portanto, em que as pessoas apenas gozam e usufruem dos prazeres de champanhe à vontade, de alta culinária, de drogas psicodélicas. Isso se traduz em uma decupagem interessante na qual a atriz pega uma dúzia de personagens, mas os enquadra, na maior parte das vezes, em closes, que trazem o rosto dele para o primeiro plano e borram todo o restante do que acontece atrás, trazendo a pele desses personagens e com isso também os seus desejos. É como se nós pudéssemos sentir o calor tocando na pele deles, enxergar o suor dos seus poros, enxergar aquilo que os movimenta dentro de uma rotina diária, que é praticamente um resort de férias all-inclusive. Enquanto investe nessa decupagem de rostos e corpos individualizados dentro de um cenário idílico, a diretora também alterna planos de detalhe daqueles objetos fálicos que serão utilizados contra os seus donos e que ganham vida não apenas visualmente, mas também por causa da edição sonora, já que a diretora opta por acentuar os sons desses objetos, transformando o som de uma rolha que saca de uma garrafa em um som muito marcante, quase como um disparo. A diretora concebe este mundo da mesma maneira atraente com que as garçonetes Jazz e Frida percebem-o. Mas, ao mesmo tempo, a sensação que nós temos é de que algo muito ruim está prestes a acontecer. E esta sensação não é por causa da profecia anunciada por Jazz, mas sim porque nós já vimos filmes o bastante para saber que aquele paraíso, uma hora tem que desmoronar e revelar a feiura que está por trás de si. E eu não quero entrar em detalhes sobre a trama, até porque eu não preciso. Está muito claro que o comportamento amistoso daqueles homens revela uma outra coisa manifestada em suas ações, seja o voyeurismo de um, seja o ressentimento de outro em relação às mulheres. Está muito claro dentro do roteiro qual é a intenção e a crítica de Zoe Kravitz em relação a toda aquela situação construída, de tal sorte que não justifica, embora seja compreensível numa última análise, mas não justifica as opções expositivas que a diretora toma a partir do terceiro ato. Opções extras que ficam tão escancaradas e enfraquecem tanto o jogo visual que a diretora havia construído tão bem até então. Isso porque essas decisões parecem submeter a imagem à mensagem. Em outras palavras, é como se a diretora precisasse pregar ou palestrar quem esteja assistindo, que, por exemplo, é ruim não fazer nada a respeito quando se está diante de uma injustiça. Ou então, isso provoca as cenas, na minha opinião, injustificáveis, como uma personagem que tenta matar outra e depois pede socorro para esta outra personagem apenas para que ela responda Eu tentei te ajudar. É como se a diretora tentasse se expressar como se sente em relação àquela situação, utilizando uma cena que carece de lógica. Esse jeito meio palestrinha, meio pregador, meio expositivo, enfraquece tanto o regime visual criado pela diretora para conceber pisca duas vezes, quanto os esforços do seu elenco, particularmente Naomi Ek e Adria Arjona, mas também Shane Teito, que é o noivo da diretora e que interpreta aqui um personagem que é carismático e, ao mesmo tempo, muito contraditório. Eu fico com a memória das imagens sensuais criadas pela diretora. Uma sensualidade que se manifesta na preocupação em criar imagens bem texturizadas, coisas bem planejadas e articulá-las de uma maneira inteligente umas com as outras, dialogando, harmonizando-a, como se o cinema não necessariamente precisasse apenas de uma narrativa para ligar esta imagem com aquela. Eu vou ficar com isso na memória quando lembrar de Pisque Duas Vezes, o trabalho de estreia da diretora Zoe Kravitz, que chega nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira. e, para o filme, eu dou três estrelas e meia em cinco. E se você chegou agora neste vídeo, siga o Cinema com Crítica para críticas sobre os lançamentos no cinema e no streaming.